Bom, eu vou trazer mais um vídeo para o canal. Agora eu vou falar sobre o eugenismo no Brasil. Mas antes, vamos começar desde o início, né? Vocês sabiam que no século XIX a Inglaterra era um país mais racista, né? Então, o primo do Charles Darwin, o Francis Galton, ele que inventou o eugenismo, que vem no grego, né? Que significava com boa linhagem, né? E depois veio para o Brasil nos anos 30, né? E muitos médicos acabaram sendo eugenistas, né? Como Silvio Romero, João Batista de Lacerda, Arthur Neiva, né? Que era discípulo de Oswaldo Cruz e Belissário Pena. O fundador da Liga Pro Saneamento no Brasil, né? E o Silvio Romero também era um dos fundadores da... A BL, né? Que é a Academia Brasileira de Letras, né? Além desses... Pessoas, o Clíderes da Cunha era... O Raimundo Nina, Rodrigues, César Lombroso, Miguel Couto... Renato Ferraz Kellock, que em 1968, ele ganhou uma participação lá honrosa, né? Na Associação Médica, né? Aqui no Brasil, acho que aqui em São Paulo. O Vital Brasil, o Dr. Arnaldo... Que é Arnaldo Vieira de Carvalho, né? Teve até a criação da Sociedade Eugênica do Brasil, né? De São Paulo, quer dizer aqui em São Paulo. Franco da Rocha, Monteiro Robato... Oliveira Viana, Alfredo Elis Júnior, né? Deputado Historiador da década de 20, né? Dos anos 20. É... E eles se correspondiam... Por cartas pelo Fritz Lenz, Irving Bauer e Elgen Fischer, né? O Renato Ferraz Kellock integrou uma comissão no Ministério do Trabalho, né? Junto com o Rocket Pinto, né? Em 68 do que eu falei, esse Renato foi eleito... É... Membro Emérito da Academia Nacional de Medicina, né? Na questão do Buratinho Eugênico, né? Em 34... Em 34... Acho que tinha uma educação mais eugênica aqui no Brasil. Vocês sabiam? É... Que chegou um 168 que falava que... As crianças lá deveriam... Aprender sobre eugenia. E aí a eugenia só perdeu força depois da Segunda Guerra Mundial, lá com o Holocausto, né? Então... Muitos logradouros mudaram de ruas. Comecei a evitar o Brasil. Vindo a Doutor Arnaldo, que é aqui no bairro do Sumaré. É... Com muitos eugenistas, né? Passa Silvio Romero também, outro eugenista. Então é engraçado saber isso, né? Que muitas pessoas que pregavam isso... De eliminar as populações, digamos, negras, indígenas, e etc, né? Ciganos, né? Acabaram recebendo, né? Acho que todo mundo é ser humano e todo mundo tem que ser respeitado, mas... Essa era uma faceta da nossa história, né? Que... Deveria... Que eu queria compartilhar com vocês, né? Então... O que vocês acharam do vídeo... Foi um vídeo rápido, só pra vocês não... Ficarem sem vídeo, né? Então, curta, compartilha, se inscreve e forte abraço aí. Falou! Tchau! Tchau!